Em sua quarta passagem pelos shoppings de São Paulo, a exposição Arte Jazz por Fê Mota está agora no Shopping Boulevard Tatuapé. Nessa exposição você vai conhecer lendas do jazz como Miles Davis, Ella Fitzgerald, Coltrane, Sarah Hogan, entre tantos outros mestres e divas do jazz. Além de apreciar lindas obras da live painting artist Fê Mota, você poderá também tirar incríveis fotos instagramáveis com artistas em tamanho natural. Dizzy, Miles e Billie Holiday aguardam você no piso 2 do Shopping Boulevard Tatuapé até o dia 11 de novembro. Apoio Cultural School of Jazz de Torra Leão.